Opa, tudo bom? Sou o professor Tiago Araújo, sou mestre em matemática e apaixonado em ajudar as pessoas a serem aprovados no Enseja. Já conseguiu seu certificado no fundamental ou no médio ou direto no médio para você que tem mais de 18 anos. Turma, olha só, eu tenho visto no meu canal no YouTube, no meu perfil no Instagram, na minha plataforma, muita gente reclamar e falar assim, olha Tiago, eu tenho muitas dificuldades em resolver as questões que já caíram na prova do Enseja, né? Eu acho muito difícil, é uma loucura, eu tento resolver, não consigo, e aí para ajudar vocês, né? Se você também está nessa situação, eu criei, turma, um e-book maravilhoso chamando Descomplicando a Matemática no Enseja. Então está aqui o e-book maravilhoso, onde eu resolvo 240 questões separadas por conteúdo. Então olha só, turma, como é que funciona esse e-book? Tiago, eu tenho que imprimir, você vai, vou comprar e vai chegar para mim o livro? Não. Você vai ter o acesso ao e-book virtual do seu celular, do seu notebook. Turma, um celular resolve a sua vida, você consegue estudar e se preparar e ser aprovado no Enseja. Então bora lá para o e-book, turma. Vou estar mexendo aqui no meu celularzinho, e aqui do lado também vai estar aparecendo para você ver o que eu estou fazendo. Então está aí a capa maravilhosa, 240 questões separadas por conteúdo, e aí você tem, turma, logo no sumário, tudo dividido. Questões de sistema de numeração decimal, números naturais e todos os 32 conteúdos que eu separei para vocês, que são os conteúdos que já caíram em provas anteriores e que são super importantes, que podem cair de novo. Principalmente aqueles que caem bastante, que têm muitas questões, com certeza vai cair novamente e vai cair este ano. Então turma, você vai lá, por exemplo, em sistema de numeração decimal. Você está estudando e não consegue resolver essas questões. Você acha muito difícil e queria uma ajuda. Só, claro, Thiago, se eu colocar no YouTube, se eu pesquisar algumas questões, eu encontro a resolução. Você mesmo, eu, resolvo bastante questões no meu canal, mas não resolvo todas. E aí eu resolvi resolver todas as 240 questões e disponibilizar todas em o e-book. Thiago, mas e aí? Se eu não entender a questão, turma, olha só. Pique no cantinho, do ladinho do número de cada questão, tem um símbolozinho aí, que você vai clicar e quando você clicar nesse símbolo, você vai direto para a solução. E aí vai pedir para você abrir o link e você vai abrir. E esse link, turma, olha que maravilha, vai levar você para o vídeo. Então lá nessa solução do vídeo, vai aparecer eu resolvendo, olha aí, ó. Eu resolvendo o conteúdo, a questão, explicando passo a passo, beleza? Então, turma, você não fica sem nenhuma questão, sem nenhuma solução, beleza? Então, turma, isso é em todas as questões. E no final, turma, de cada conteúdo, você tem sempre o gabarito. Ou seja, não está resolvido em texto, que é para você poder resolver caso você imprimir, ou para você resolver no seu papel e depois conferir a solução comigo em vídeo, tranquilo? Isso para 240 questões. Imagina só, 240 questões para você ver, rever, estudar várias e várias e várias vezes. Turma, não tem como, vocês serão sim aprovados, não seja. Então a minha parte, o que eu podia fazer por vocês, eu já fiz, agora é com vocês. Então se você está querendo aí adquirir de fato esse e-book, né, por um valor bem tranquilo, bem simbólico, resolvi botar bem barato, porque a minha intenção é fazer você ser aprovado. Então clica aí em algum botão por aí, que está aparecendo aqui em cima, embaixo, do lado do outro, para você já adquirir agora e começar a estudar. E turma, eu só vou aguardar você voltar por aqui, mandar mensagem para mim no YouTube, no Instagram, dizendo, Thiago, deu tudo certo, fui aprovado, arrebentei o e-book, me ajudou demais, eu tenho certeza que eu vou receber essa tua mensagem, vai ser um prazer estar mostrando para as pessoas, olha, Joãozinho, Mariazinha, Raimundinho, seja lá quem for, estudou pelo e-book, arrebentou no Enseja, beleza? Então galera, valeu, forte abraço, estamos juntos, aguardo você lá dentro do e-book nas soluções, beleza? Valeu e fui!